A cobra foi encontrada em meio a rolos de tubos nesta quinta-feira no Conselho de São Domingos e muitas são as fotos e vídeos que circulam nas redes sociais. O aparecimento desse réptil em Cabo Verde é no mínimo estranho, pois não há registro desse animal no país. Ainda não há uma justificativa de como o animal teria aparecido em São Domingos. A cobra, de mais de um metro de comprimento, foi morta. A cobra, de mais de um metro de comprimento, foi morta. A cobra, de mais de um metro de comprimento, foi morta. A cobra, de mais de um metro de comprimento, foi morta.